Mano, já faz sete dias que o meu gato não tá errado Bicho é muito vogafinho, eu tô até dito aí pra pegar o cara Mano, manda essa música nos grupos da família E vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória que eu já vi Eu era pequenininho tipo lutão, lutão Até você vir do nada e me dar sua missão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo lutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Já que eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer jogador que eu quiser no meu pé Deixo eles na porta, só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô, eu sigo o meu plano Outra vai, outra capsulada, o tempo panando, então não vai Quizer jogar do povo em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Bebe, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sente forte Fazendo algo simples como levantar da cama Mudou tudo e tudo agora tá bacana Com a cama, só falando que eu amo Essa é a história de um homem que não tinha Põe umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Depois eu me liguei com a culpa A minha vibe acaba E nem tipo Plutão Plutão Até você vir do nada e segurar minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E por passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vir do nada e segurar minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E por passar dos anos, olha o que a gente fez Se abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente No BFC Que eu sou feliz Me segurei no canto alto Quando eu tô contigo aqui, danço descalto Sempre faz a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vir do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E por passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vir do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E por passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vir do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei